que Deus, Ele me revelou, é uma surpresa em uma mesa, eu vejo uma surpresa em uma mesa e eu vejo o jogo virando, Deus te trouxe até aqui para lhe dizer, o jogo vai virar em um cenário onde você estava muito humilhado, papai manda te dizer que o mundo dá voltas e que nessas voltas é Deus quem faz justiça a acontecer, Deus faz justiça a acontecer todo poderoso te trouxe até aqui para lhe dizer, se prepare, se prepare porque o que vai acontecer o que vai acontecer na tua história, o que vai acontecer na tua vida vai ser algo extraordinário algo extraordinário vai acontecer na tua vida, Deus manda lhe dizer que esse jogo Ele vai virar, os humilhados serão exaltados e grande será a volta por cima, diz o Todo-Poderoso, eu já quero que você escreva o seu primeiro nome e escreva a frase de poder, a volta por cima, a volta por cima, a volta por cima ela está chegando, Deus manda lhe dizer que vai ser no lugar, vai ser no lugar da humilhação vai ser no lugar da humilhação que o Todo-Poderoso Ele vai te exaltar e Ele diz para você assim quem te humilhou não tem noção da reviravolta que Deus Ele vai fazer para mudar a tua história para mudar essa situação Oh louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus Deus me revela Deus me revela alguém que está aqui nessa live e Ele fala de uma reviravolta eu vejo uma rota e ela é gigante e eu vejo pessoas que estão aqui aleluias sendo surpreendida pelo senso Deus fala de 23 pessoas que estão aqui neste exato momento e Ele diz para você aleluias eu tenho uma surpresa na mesa eu tenho uma surpresa no cenário e vou deixar muita gente diz o Todo-Poderoso eu vou deixar muita gente, viu? eu vejo muita gente admirada oh glórias eu vejo Deus fazendo surpresa e eu vejo muita gente admirada eu vejo Todo-Poderoso fazendo surpresa e muita gente ficando admirada Deus manda liberar a palavra contemplado contemplado e eu já quero orar e você que sentir de Deus que essa revelação é sua pegue o comprovante do teu endereço porque Deus fala Deus fala de contemplado contemplado eu vejo pessoas contempladas aqui nesta live eu vejo pessoas contempladas Deus fala de de uma reviravolta muito grande e tem gente aqui que vai mudar de vida eu vejo pessoas que não tinham chance você não tinha chance de vencer e eu vejo vencedores e vencedoras que estão aqui nesta live eu vejo você vencendo e eu vejo aleluia eu vejo o seu testemunho virando notícia o seu testemunho virando notícia vai ter muita gente que vai vai falar vai comentar pensa aquele dali é um homem de sorte aquela dali é uma mulher de sorte desde aqui já está entendendo nunca foi sorte nunca foi sorte sempre foi Deus na minha vida tem gente que vai comentar viu eita que mulher de sorte eita que homem de sorte e você vai dizer nunca foi sorte coloca aqui no comentário minhas ovelhas sempre foi Deus eu quero que você pegue um documento com foto Deus diz que a roda vai girar Deus diz que a roda vai girar e este ainda é o ano esse é o ano que o todo poderoso ele vai mudar essa situação os humilhados serão exaltados grande será a volta por cima minhas ovelhas deixou o like na live não deixou lá aqui na live se não deixou clica agora Deus abençoe Nelson multiplique sua oferta declaro pela fé e profetizo o jogo virando a teu favor Maria e Daniel Deus abençoe faça justiça multiplique sua oferta em nome do Senhor Jesus Deus abençoe Raquel que ele venha te socorrer Flávio que Deus multiplique que Deus abençoe todos aqueles que são canais de bênção na minha vida nesse ministério neste canal estou me recuperando viu ovelha passei o dia cheia de cama mas depois de tomar medicação a alergia está sendo controlada virose também né meu Deus graças a Deus a voz voltou para estar aqui com vocês viu todo mundo aqui em casa estava gripado mamãe melhorou o Vitor melhorou hoje eu tive uma uma recaída mas estou bem melhor estou bem melhor estou suando aqui mais que tampa de chalê né mas sacrifício gera milagres vocês creem sacrifício gera milagres glória a Deus vamos ver de onde vocês estão falando coloque aí nos comentários de onde você está falando meu velho está falando de onde me diga obrigada Anderson São José dos Campos beijo Márcia Barra Mança Rio de Janeiro Aracaju Ana Maria beijo Aracaju Regina de Capão Bonito olha só que lindo Capão Bonito beijo Regina de Capão Bonito Tânia de Brasília beijo Tânia beijo Brasília obrigada Terezinha Alessandro Mato Grosso do Sul Sabrina nossa galuxa você é galuxa Sabrina de Porto Alegre Paulo Fique quieto ter os olhos de mim as ovelhas viu vixe Paulo está se achando parou as que são casadas não olhe para o Paulo fecha os olhos para ele tem outro canal aí para você dar lugar viu varão tem outro canal aí para você dar lugar né gente Raquel de Minas Gerais Raquel de Minas Gerais Roseli de São Paulo Santo André a Luciana da Espanha temos uma espanhola aqui Chiquérrima Ana Júlia Florianópolis Santa Catarina Pois é estou dizendo aqui olha Paulo a história está dizendo Paulo crie seu canal e dê lugar varão que elas também não querem vaso que não dê lugar não viu está mandando criar seu canal aqui crie seu canal pronto já começou a multiplicar as ofertas aqui meu Jesus que mistério é esse Jesus começou a travar multiplicar as ofertas Deus tenha misericórdia Bebedouro Vanessa São Paulo Deus te trouxe até aqui para dizer para você ou o Antônio Carlos o Youtube acabou de multiplicar Antônio Carlos sua oferta aqui viu esse é o mistério aí a benção da multiplicação tem gente que está logado no ô Paulo estão logado na internet dá uma conferida aí já começou a travar aqui ô Jesus tem misericórdia parou aqui essa situação vai mudar essa roda vai girar Deus manda dizer para você aleluia que os humilhados serão exaltados grande será a volta por cima sabe o que a Bíblia diz? a Bíblia diz que Davi Davi estava era o último da fila Davi era o último e eu quero e eu quero em nome do Senhor Jesus profetizar que os últimos serão os primeiros e grande será a volta a possível Davi era o último da fila Davi não tinha chance de vencer pois era o último e a palavra do Senhor me diz que Deus fez o maior reboliço Deus vai fazer o maior reboliço o maior reboliço Deus vai fazer por sua causa eu vejo eu vejo uma lista e eu vejo vários nomes Deus me revela uma lista eu vejo vários nomes e o Todo-Poderoso manda dizer para você Maria está dizendo pastora eu já sou velha não sei fazer oferta oh Maria você é ganada Maria fique em paz minha linda viu que paz seja uma bênção por estar aqui tá bom Deus já viu o desejo do seu coração amém ele não tinha chance de vencer eu vejo uma lista eu vejo uma lista em Todo-Poderoso me revela uma lista e eu vejo pessoas que estão aqui na live que não tem chance sabe você não tem chance de vencer Deus te trouxe até aqui para lhe dizer aleluia que haverá uma reviravolta em uma lista haverá uma reviravolta em uma lista quem tá com o nome numa lista eu vejo uma lista eu vejo uma reviravolta uma reviravolta e uma lista tem gente aqui que não tinha chance nenhuma de vencer aleluia olha se eu vi tá usando a internet mas olha se tá ligado os aparelhos lá tá travando aqui pra mim tem gente que não tinha condições nenhuma de vencer não tinha chance nenhuma da vitória oi aleluia eu vejo a reviravolta acontecendo Rosane Deus me revela um papel virando Rosane e esse papel virando Deus fala de um anúncio eu vejo um papel virando Deus fala de um anúncio e uma grande reviravolta acontecendo viu tem um anúncio chegando e o Todo Poderoso manda dizer aleluias uma grande reviravolta acontecendo é gente vou mostrar aqui pra vocês vou gravar até um vídeo pra vocês pra vocês ver o que que tá acontecendo aqui viu gravar um vídeo aqui vocês aí ó tô vivo ô Paulo grava aqui vem ô Gutenberg silêncio grava só essa parte aqui eu vou virar tá só essa parte daqui olha gente eu tô aqui ó é oferta do do Antônio Carlos tá vendo campo novo ó uma duas três três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze 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 ofertas do Antônio Carlos pode parar eu mandei você só causar aqui você gravou tudo doze ofertas do Antônio Carlos gente sendo que ele só fez uma oferta porque aqui eu tenho controle me dê aí pra mostrar pro povo doze ofertas do Antônio Carlos quer dizer que tá acontecendo o que algo estranho tá acontecendo a live tá travada e eu vou mostrar aqui pra vocês ó doze ó oferta ó quatro cinco seis vocês tão vendo aí gente tem doze ofertas do Antônio Carlos mas vocês tão vendo o Antônio Carlos só fez uma oferta porque aqui pra mim eu sei quanto é que entra na live estranho né na live de ontem aconteceu na live de ontem apareceu a mesma coisa multiplicada não foi? e a live tá travada apareceu doze ofertas só que só entrou uma vocês tão vendo que estranho que estranho então peço a vocês deixa o like tá pois é vocês viram aqui eu gravei pra vocês passam pra mim doze ofertas só dá não tô no calo aqui meu Deus do céu e a live tá travado pois é mas é é no canal gente aqui tem coisa que vocês não tão vendo só aparece pra mim tá bom? então peço peço que vocês olhem pelo nosso canal tá bom? olhem pelo nosso canal eu já declaro pela fé e profetizo viu Antônio Carro que Deus multiplique que você receba multiplicado a sua oferta em nome do Senhor Jesus Cristo viu? que você receba multiplicado e que gostar de ser abençoado nosso ministério você pode abençoar o nosso ministério através do superchat através do PX que tá aqui fixado viu? gente pra vocês faz tudo normal mas é pra mim aqui que tá travado eu mostrei pra vocês agora gravei pra vocês dar uma conferida que tem coisas estranhas tem coisas erradas acontecendo a mesma coisa aconteceu na live de ontem aleluias pois é gente esse YouTube tá só pela misericórdia glória a Deus sabe o que a Bíblia diz? Davi era o último Davi era o último ele é o último de onde mesmo Davi era o último da fila Davi não tinha chance Davi não tinha chance nenhuma de vencer Davi tava lá vivendo de migalhas Davi estava lá vivendo de restos tem pessoas que estão aqui na live e o Todo Poderoso manda dizer te prepara viu? te prepara porque muita coisa aí vai mudar muita coisa aí vai mudar na sua vida bastão eu não tô conseguindo ofertar Cleice e Jane eu tô vendo aqui meus ouvintes muita gente tá conseguindo ofertar não sei o que que acontece nessa live né? a rosa tem live que eu não consigo fazer nada gente quem não tá conseguindo deixar o like compartilhar ofertar deixa aqui registrado tá? vamos entrar em contato com o pessoal do Youtube a Bíblia diz que Deus fez o maior rebolismo num cenário que ele iria honrar Davi porque tinha um arrumadinho Deus me revela um arrumadinho um arrumadinho né Cristiano muito estranho Deus me revela uma mãe que barulho é esse mulher oxe aleluias Deus me revela um arrumadinho e o arrumadinho foi pra deixar gente que tá aqui pra trás o arrumadinho que foi feito o arrumadinho que foi feito foi para pessoas que estão aqui na live ovado e engrandecido seja o nome Senhor Jesus o arrumadinho que foi feito foi para pessoas que estão aqui nesta live ovado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus não vencer mas Deus manda dizer para você ou aleluias e os humilhados serão exaltados e grande será a volta por cima ou glórias ou glórias Deus manda dizer para você viu nem adianta alguém dizer que não quer nem adianta não adianta se levantar não adianta dizer não adianta dizer que você não vai vencer eu vejo um arrumadinho que foi feito pra colocar gente que tá aqui pra trás eu vejo um arrumadinho que foi feito pra impedir pessoas que estão aqui na live impedir pessoas que estão aqui na live de comemorar no salmo 23 tem pessoas que estão aqui na live Deus me revela ovado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para tudo o arrumadinho foi feito o arrumadinho foi feito para que mesmo para você não prosperar o arrumadinho foi feito para o que mesmo aleluias para você não ter vitória Deus me revela um lugar onde tem muito computador eu vejo um lugar onde tem muito computador e Deus fala assim filha fala que tem novidade chegando em um lugar onde tem muito computador eu vejo muito computador e Deus manda falar louvado engrandecido seja o nome do Senhor Jesus que tem uma novidade chegando em um lugar onde eu vejo o nome de pessoas que estão aqui e eu vejo muito computador e eu vejo uma mudança levanta suas mãos tem gente que chega para mudar haverá uma mudança no sistema haverá uma mudança no sistema eu vejo aleluias um lugar onde tem muitos computadores e eu vejo o nome de pessoas que estão aqui nesta live e eu vejo uma mudança eu vejo uma mudança em computadores haverá uma mudança em computadores nos sistemas num sistema caiu até lá vocês viram caiu até a live vocês viram caiu a live gente quando eu falei da mudança no sistema e essa mudança no sistema eu vou logo falar é uma obrigação obrigação de mudar aquilo que está no sistema aquilo que está no sistema minha ovelha eu peço que você essa live das 18 horas compartilhe sempre mais tá bom estamos enfrentando luta na live logo do horário da viração não é isso então compartilhe mais clica em copiar link compartilhar copiar link qual é o teu status mas a pastora não tem muitos seguidores não você tem o suficiente pra ajudar esse canal viu juntos nós somos mais fortes sua pastora tá aqui crise alérgica suando mais que tampa de chaleiro passou o dia todo de cama tentando se recuperar para tá aqui orando sacrifícios geram milagres viu você que é novo é novo por aqui não fica aqui sem se inscrever nesse canal Deus me apresentou com propósito pastor o que é que eu tenho que fazer para escrever o meu nome nesse canal de oração que aqui não tem nada a ver com religião quer nem saber de religião viu só você clicar na palavra inscrever depois que você clicar na palavra inscrever o youtube já escreve o seu nome tá bom glória a Deus debaixo dessa cobertura espiritual só falta você pastor eu gostaria muito de abençoar esse ministério de apoiar esse canal porque cada oferta plantada é um é um apoio que você dá que você dá para o nosso canal e o youtube entende que esse canal é relevante quando você compartilha quando você oferta independentemente da tua oferta quando você se inscreve no canal porque tem muita gente que me acompanha mas não se inscreve no canal gente você não paga nada para se inscrever no canal viu glória a Deus Deus fala que vai haver mudança em lugares e tem gente nova chegando e a pessoa que está chegando é para mudar tudo é para mudar tudo oh glória eu vejo Deus tirando tirando pessoas tirando empecilhos impedimentos Deus te trouxe até aqui para te dizer que ele vai tirar pessoas Deus vai tirar coisas que estão impedindo você de sair dessa situação você de sair aleluia desse sofrimento a bíblia diz que Deus falou e Deus manda dizer para você que ele é aquele que fala na terra Deus falou com Samuel e disse assim para ele até quando você vai ficar aí quebrando a sua cabeça com Saul oh Samuel eu já rejeitei Deus falou com o que mesmo com Samuel disse até quando você vai ficar aí com pena de Saul tem dia que está aqui na lá Deus manda dizer para você para alguém te honrar ela vai ter que deixar alguém de lado eu vejo alguém que está atrapalhando e tem pessoas que estão aqui na live que você já não foi honrado por causa de alguém por tua causa eu vejo Deus falando com alguém para deixar um Saul de lado levanta as suas mãos porque eu declaro pela fé e profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo um Saul saiu de cena por tua causa alguém vai deixar de lado um Saul um Saul que está atrapalhando que está te prejudicando Deus falou com Samuel e disse ó Samuel até quando Samuel você vai ficar aí quebrando a cabeça com esse Saul eu não tenho nada com ele o meu negócio não com ele Deus manda dizer para você o meu negócio é contigo ó Glórias o meu negócio é contigo o meu negócio é contigo aleluias o meu negócio é contigo tem gente que só vem para atrapalhar tem gente que só vem para prejudicar mas Deus manda lhe dizer o meu negócio é contigo José Eduardo que Deus te abençoe José multiplica seu dízimo repreende devorador migrador gafanhoto você pilar nessa obra o resto da minha vida inteira irmão você é profeta de Deus boca de Deus na minha vida aqui está meu dízimo de ontem ó José que Deus abençoe viu seja bem-vindo tá em breve vou estar colocando seu nome no livro dos dizimistas que ficará dentro da Arca da Aliança no altar do nosso ministério viu que Deus repreenda todo o mal nas tuas finanças e que aleluias e que esse dinheiro venha render e Deus venha multiplicar em nome do Senhor Jesus que as bênçãos do Salmo 23 estejam sobre a sua vida seja bem-vindo glória a Deus a Bíblia diz que Deus tem que falar eu vejo uma pessoa desistindo eu vejo uma pessoa desistindo de apanhar alguém eu vejo alguém deixando uma pessoa de lado por causa de pessoas que estão aqui na live por causa de pessoas que estão aqui na live Deus manda dizer tem um Saúl que vai vai perder as forças tem um Saúl que vai perder as forças porque tem pessoas que já não abençoaram que já não honraram pessoas que estão aqui na live de vida urgente manipuladora aleluias Davi Davi ele não estava lá mas Deus falou Deus falou e vai falar Deus falou e vai falar ele vai falar com alguém viu Jimmy Jimmy Deus vai falar com alguém vixi olha o que estão fazendo aqui o Thiago está dizendo aviso pastora estão usando seu nome no face insta pedindo dinheiro para receber pix misericórdia já mandou as fotos né denuncie gente me ajuda tá obrigada Thiago eu vou dar dar uma olhada lá tá mas eu peço minhas ovelhas fiquem atentos aí estão usando meu nome tá vendo nós só fazendo propósito gente só aqui no youtube viu eu vi tia Gerson feliz aniversário atrasado Gerson Deus te abençoe viu que o presente vem diretamente das mãos do papai que sabe para a sua vida a bíblia diz que a bíblia diz aleluias que agora Deus falou disse olha para estar com esse Saul para estar com esse Saul aí esse Saul está atrapalhando a sua vida eu não tenho nada com esse Saul meu Deus Ana Ana Paula minha xará testemunha da noite Deus me livrou de um incêndio aqui na minha casa clamei a Deus joguei o fogo no chão apagou tinha que ver a labareda de fogo ontem de meio dia a pastora profetizou meu Deus mamãe tá cuidando de mim Terezinha mamãe tem lambedor pra mim aí Terezinha tá mandando tem que cuidar tá fazendo lambedor tá cuidando né hã oi todo mundo tá com a virose gente todo mundo ficou bom agora só falta eu mamãe chegou aqui ontem já ficou boa 21 também mas comigo já não foi a mesma coisa a Bíblia diz que Deus falou e disse ô Samuel sai de pé desse sal aí Deus tá tirando Deus está tirando gente que vem pra atrapalhar Deus está tirando gente que só vem só vem pra atrapalhar Deus está tirando gente que tá atrapalhando eu vejo alguém que pra procurar sete pessoas que estão aqui na live Deus fala de sete pessoas que estão aqui nesta live eu vejo sete pessoas e você sabe quem é essa pessoa que Deus tá falando sabe que tem gente que segura a gente pra não procurar a gente eu vejo sete pessoas estão aqui na live e é como é como se a pessoa segurasse a outra para não procurar você é como se a pessoa fizesse a cabeça da outra para não lhe procurar para a honra não lhe procurar e Deus se trouxe até aqui pra lhe dizer louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus por tua causa viu alguém vai deixar um sal de lado por tua causa uma pessoa que anda fazendo levanta tua mão aí Solange Deus abençoe e multiplica tua afeta Deus está tirando Solange uma pessoa que te prejudica muito do lado de alguém que Deus vai usar para lhe honrar viu eu vejo Deus tirando eu vejo Deus afastando uma pessoa que está prejudicando e atrapalhando uma pessoa te lhe honrar Deus está repreendendo nesse exato momento um ser maligno eu vejo o espírito de manipulação manipulação que Deus te abençoe e recebe a tua benção a Bíblia diz que Deus quem tem que falar foi Deus tem alguém que está aqui na sala Deus manda dizer pra você você não vai falar nada você não vai dizer nada deixa que eu falo você não vai dizer nada você não vai falar nada deixa que Deus fala eu vejo algo que alguém vai saber de uma pessoa que está atrapalhando a vida de pessoas que estão aqui na live essa pessoa vai ficar sabendo de algo Deus manda dizer que ele vai tirar credibilidade Deus vai tirar credibilidade de alguém que está lhe atrapalhando a Bíblia diz que Deus agora falou com Samuel e de Samuel eu não tenho nada com essa desista de Saúl para Samuel pare Samuel de honrar Saúl para dar ouvido é Saúl Samuel e a Bíblia diz queridos que ele ouviu a voz de Deus alguém vai ouvir aquilo que Deus está mandando porque Deus não vai pedir viu Deus não vai pedir viu Edna Ednalva Deus não vai pedir não viu Ele manda dizer para você que Ele vai mandar que Deus abençoe multiplique sua oferta 30 65 por Deus mas é que Ele não vai pedir Deus mas é que Ele vai mandar Deus não vai pedir pronto ele ligou agora o fogo aqui eu já estou sendo cheia de fumaça tem mamãe fácil não senti o chá de fogo aqui e é mamãe termino já mamãe Deus mande dizer para você viu pega água para mim pega água para mim por favor água Deus mande dizer para você ô Glórias tem alguém aí tem alguém que vai perder vai perder as forças tem alguém que vai perder as forças não te procurava por causa dessa pessoa e Deus falou Deus mandou e o que foi que aconteceu Deus mandou e ele deixou tem gente que vai deixar gentilado por sua causa e não vai deixar porque quer vai deixar porque está atrapalhando os planos de Deus vai deixar porque está impedindo você de ter vitória ele deixou e Deus disse assim olha vai para esse endereço vai para esse endereço vai para casa de ser porque lá tem um escolhido meu lá tem um escolhido o lá tem um escolhido meu o Samuel agora você vai não vai com a mão vazia Deus não vai errar teu endereço eu quero o nome do Senhor Jesus Cristo declarar e profetizar surpresas divinas chegando o teu endereço eu quero declarar e profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo aleluia resposta divina chegando o teu endereço chegando o teu nome a Bíblia diz que Deus agora falou Deus agora falou procure manda quem pode obedece quem tem juízo Deus mandou procurar bendito será tu no campo bendito será você na cidade bendito será você no campo bendito será você na cidade tem bênção aí tem honra aí viu que já está te procurando já está lhe procurando já está te procurando tem bênção aí que Deus já enviou quem recebe sim Deus já enviou Deus já mandou lhe procurar tem bênção que Deus já disse procure 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 nesse endereço procure é nesse lugar viu tem pessoa que já foi enviada e Deus manda te dizer a honra não vai errar o alvo a honra não vai errar o alvo está rindo aqui né estou vendo viu estou vendo aqui mamãe tentado gente com alergia e ela inventar colocar fogo aqui nas coisas aleluias Deus mandou aleluias Deus mandou Deus mandou Deus mandou o que mesmo Deus mandou a bênção procurar Deus mandou a bênção procurar eu vejo 126 pessoas Alessandra está dizendo desculpa não ter vindo para cá até amanhã tá desculpa 126 pessoas a bênção vai procurar 126 pessoas e é Deus que está mandando viu meu Deus eu não estava esperando por isso eu não estava esperando por isso eu vejo 126 pessoas ficando como os que sonham tem dia que está fazendo prova com Deus 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 me diz que tem jeito que está aqui fazendo prova com Deus esse negócio é de Deus que venha 126 pessoas vão ficar como que sonham porque eu vejo coisas que que não sabe não tem condições só deu mesmo eu vejo grandes coisas ele daqui vai dizer assim grandes coisas fez o Senhor por mim grandes coisas fez o Senhor por mim eu vejo grandes testemunhos na vida de 126 pessoas e é Deus que está mandando é Deus que está mandando viu lhe honrar é Deus que está mandando te procurar e eu vejo grandes testemunhos que estão por vir grandes testemunhos que estão por vir e é Deus que está mandando a Bíblia diz aleluias que agora ele chegou no lugar que Deus mandou e lá tinha uma mesa eu vejo uma mesa eu vejo vários nomes eu vejo uma mesa eu vejo vários nomes e eu vejo o jogo virando tem gente aqui que não tinha chance não tinha chance nenhuma de você estar nesse lugar onde você logo logo estará porque é Deus que vai lhe honrar nesse lugar desde aqui que não tinha chance eu vejo uma lista e eu vejo o jogo virando eu vejo pessoas que não tinha chance nenhuma você não tinha chance você não tinha chance nenhuma viu de estar nesse lugar levanta as mãos Deus vai te colocar em um lugar onde você onde você não tinha chance nenhuma não tinha condições você não tinha condições de estar nesse lugar porque eu vejo muitas pessoas e Deus fala essas pessoas viu elas já estavam adiantadas os últimos serão os primeiros eu declaro pela fé e profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo uma reviravolta em nomes eu declaro pela fé e profetizo em nome do Senhor Jesus uma reviravolta reviravolta no cenário onde você não tinha condições você não tinha chance eu vejo uma lista saindo e eu vejo assim ó primeiro colocado eu vejo uma lista saindo e eu vejo uma surpresa os últimos serão os primeiros de quem é primeiro colocado eu não vejo nem segundo nem terceiro eu vejo primeiro colocado eu vejo primeiro colocado Deus fala de 23 pessoas que estão aqui nessa live e eu vejo primeiro colocado e olha que você não tinha chance olha que você não tinha chance viu é a reviravolta no teu nome os últimos serão os primeiros os humilhados serão exaltados grande será a volta por cima Deus fala para alguém que está aqui nessa live tem muita gente olhando e querendo eu vejo muita gente olhando e querendo levanta tua mão aí ô Leonardo 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 é o nome do é o nome do bichinho que a mãe queria colocar o nome que a mãe queria colocar no gatinho Leonardo que até agora é o bichinho que mais tem nome todo dia um nome diferente ainda ainda não tem nome certo aleluia tem muita gente que é no teu lugar Leonardo mas Deus manda dizer para você já está separado já está guardado e é teu viu eu vejo você tomando posse eu vejo você tomando posse de algo que Deus manda te dizer está guardado está separado e é seu abre a tua mão porque eu vejo você assinando papéis e tomando posse de algo que está guardado está reservado e é para você ô glórias Deus está tirando aquilo que estava atrapalhando aquilo que estava atrapalhando você Leonardo de testemunhar viu glória a Deus eu aguardo aqui teu testemunho ou aleluias gente o youtube agora está desse jeito né você entra alguns minutos ele agora marca desde o tempo que você programa live está mudando tudo o youtube esse youtube tá eu peço que vocês me acompanhem em todas as minhas redes sociais tá bom é uma coisa impressionante gente aleluias a bíblia diz que tinha alguém em primeiro lugar Deus fala de uma desclassificação como assim eu vejo muita gente perdendo angélica amo 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 paixão eu também te amo beijo obrigado pelo carinho Deus manda falar para alguém que está aqui nessa live sobre uma desclassificação sobre uma desclassificação e Deus está falando de concorrente gente de quem é essa benção eu vejo uma desclassificação e é de concorrentes eu vejo eu vejo uma concorrência pesada Deus fala de uma desclassificação é Deus que desclassifica viu e como é que ele vai desclassificar pastora mostrando eu me lembro que eu participei de participei nossa gente não é de um sorteio não de uma promoção para ganhar um EP e tinha muitos concorrentes já tinha pessoas que estavam em primeiro lugar e na época eu só tirava 15 curtidas no vídeo e a primeira que estava em primeiro lugar só tinha já tinha 600 curtidas no vídeo quem gravasse o hino da cantora que tivesse mais curtida ganhava um EP e Deus falou comigo que era para eu participar só que a primeira a primeira a pessoa que estava em primeiro lugar estava com 600 curtidas e Deus falou minha filha esse negócio é para você esse negócio é para você 3 horas da manhã eu falando com Deus falei para ele eu queria gravar o estúdio e tudo mais 3 horas da manhã eu mandei entrar o meu aplicativo azulzinho estava lá promoção no mesmo estúdio eu digo não acredito em coincidência não ninguém acreditou no meu sonho gente quem acreditou aleluia com muita luta teve uma pessoa que pegou o celular para eu gravar que não tinha suporte para segurar o celular e tinha muitos concorrentes gente muitos eu trabalhando de noite dessa hora que aquela bênção era minha e sabe o que os concorrentes estavam fazendo pessoas que servem a Deus com máquina de gerar curtida sabe todos os dias meu filho cresceu aos pouquinhos porque eu ia lá né no direct e pedi no direct não no message né pedi uma curtida eu levei tanto não na cara tinha pessoa que dizia se eu te ajudar eu vou ganhar o que de Deus vai te recompensar você está me ajudando a realizar um sonho eu levei tanto não na cara e os concorrentes sabe o que a gente está fazendo colocando máquina de gerar curtida sabe eles estavam crescendo mas não era de uma forma orgânica quem está entendendo com falcatrua tem gente que é desse jeito é tem gente que coloca as pessoas para trás desse modo permaneça com a verdade Deus vai honrar quem é verdadeiro e Deus mandou meu irmão Paulo vigiar houve uma desclassificação de muitos candidatos e o último estava disputando comigo ele o inimigo trabalhava pela madrugada culpa da mamãe pela madrugada Deus mandou meu Paulo ficar ligado nele quando chegava três horas da manhã o homem disparava tinha horário para disparar a máquina e o Paulo vigiou e tirou o print disse não nós estamos crescendo aqui organicamente é aos pouquinhos agora esse crescimento aí que dispara de madrugada isso não é de Deus não eu só dormia uma hora por dia Deus te trouxe até aqui mandou dar esse testemunho para dizer para você que ele sabe das enroladas ele sabe que é um espertinho que é espertinha que quer se dar bem quer se dar bem desse jeito né a máquina disparava três horas da manhã e nós olharmos assim meu Deus e agora eu vou morrer aqui porque eu não vou desistir Deus falou que essa bênção é minha agora até eu tá e dispara três horas da manhã oxi quer dizer que três horas da manhã o povo tá aí o povo tá aí acordado não gente era engano e eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo declarar e profetizar que o Deus que me concedeu vitória e me concedeu vitória antecipada desmascarando os meus adversários desclassificando os meus concorrentes é o mesmo haverá uma desclassificação aleluia teus concorrentes serão desclassificados eliminado todos aqueles aqueles que estão com falcatrua toda obra de engano e nós entramos em contato com com o organizador do da promoção eu falei só olha Deus disse que esse esse prêmio é meu porém eu tô com a verdade agora esses concorrentes aí foi daí que nasceu né tanta gente tantos lugares diferentes Deus começou a levantar pessoas de outros estados para me apoiar aleluias e ele disse olha foi dar uma analisada e o que era pra durar mais 15 dias Deus me deu vitória antecipada porque eu tava com a verdade a bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores aleluias os verdadeiros adoradores Deus está sempre do lado da verdade ou glórias a bíblia diz que Davi tava lá era o último tava lá Eliab Abinadab Samar todos eles foram desclassificados Deus manda falar aleluias que tem máscaras aí que vai cair toda obra de engano toda obra de engano tem gente que quer estar na frente tem gente que quer estar na frente sabe pra colocar os Davins de Deus para trás mas Deus te trouxe até aqui pra dizer pra você aleluias que aquele que te prometeu garante ouve um comunicado eu venci porque eu tava com a verdade sabe porque você vai vencer é porque você é uma pessoa verdadeira Deus está do lado da verdade Deus está do lado da verdade ou glórias ou aleluias e Deus falou para o Samuel Samuel você está olhando daí mas você nem sabe você nem sabe quem é esse aliado ou Samuel você está olhando para esse aliado mas não é ele não quem mostrou foi Deus eu vejo muitas coisas que vai acontecer mas é Deus quem vai mostrar ou Samuel você está olhando para isso aí Samuel Samuel salva te engano ninguém vai te vencer desse jeito não eu salva do Senhor ninguém me acompanhava nem nem o robô nem mata de curtida porque Deus estava ali do meu lado contrataram robôs máquinas de gerar curtida e eu venci sabe venci com a verdade venci porque Deus sempre está do lado da verdade Deus sempre honra que anda com a verdade você aleluia Deus sempre está do lado da verdade Deus sempre está do lado da verdade louvado engrandecido seja o nome do Senhor Jesus sabe o que a Bíblia diz? que Deus virou o jogo sabe o que a Bíblia diz? a Bíblia diz que Deus revertiu aquela situação sabe o que a Bíblia sabe o que a Bíblia diz? que o inimigo passou vergonha sabe quem vai passar vergonha? quem vai passar vergonha é o inimigo que está usando pessoas para ficar com aquilo que Deus determinou Deus determinou para você não adianta não aquilo que Deus determinou para você aquilo que Deus determinou ele diz que é para você é para você já tem diabo que se manifestou na live se manifeste e entra nem se quer aparecer com o que é meu só que não vai aparecer nunca vai passar vergonha aparecendo no meu lugar não vai não e se tentar vai passar vergonha triste pensa vergonha triste vai lutar vai lutar com Davi vai lutar com a escolha de Deus só para passar vergonha tem gente que está lutando sabe todo mundo ficava lá sim todo mundo ficava lá humilhando Davi humilharam o rei que não tinha cara de rei tem pessoas que estão aqui nesta live aleluia Deus mas é para você é você quem está te menosprezando quem está te humilhando Deus sabe viu filho do rei filha do rei quem está te humilhando te menosprezando sim humilharam quem pois é a sede que dormindo é ele mesmo muitos são chamados poucos são os escolhidos não foi Davi que disse eu quero ser rei foi Deus que escolheu e disse que ele seria rei o problema é de que não aceita eles tem que aceitar para doer menos o problema é da oposição que não quer problema oposição e quem foi que disse que eu preciso de autorização da oposição para chegar onde Deus disse que eu chegaria quem manda é Deus tem gente que papai e irmã dizia para você aleluia problema de quem não aceitar quem lutar contra você já vai sabendo viu vai passar vergonha triste os meus concorrentes daquela promoção diziam que serviam a Deus eu me acabando para pedir uma curtida dormia só uma hora por dia tanto esforço e ele dizendo que servia a Deus e tudo lá com máquina de gerar curtida fake falsos tudo aquilo que é falso que é mentiroso Deus manda dizer para você ele não está do lado deles não viu Deus não está do lado da obra de engano é farsa é farsa aquilo que Deus determinou para você pode se opor não quero problema essa é o que você não quer mas Deus vai pegar os humilhados e ele vai exaltar e vai ser na frente tenta que vai pagar o preço para o velho quando te ver eita aleluia vão ter que ver você no lugar onde ele não queria vão ter que ver você no lugar que ela não queria eu fiz de tudo para não estar naquele lugar eu fiz de tudo para não sair aquele anúncio eu fiz de tudo mas quem foi que disse que adiantou não adiantou não coloca aqui nos comentários operando Deus quem impedirá e operando Deus quem impedirá operando Deus quem impedirá eu quero ver quem é Jezabel quem é a Penina quem é o cão das trevas que vai dizer que você não senta que vai dizer que o teu nome não vai ser honrado pode fazer obra de macumbaria de feitiçaria o diabo é quatro Deus vai desmascarar viu inimigo de pessoas que estão aqui que está pensando que vai te colocar para trás nas falcatruas não é desse jeito Deus falou e disse ó Samuel esse aliado é um farsante está desclassificado aliado capa eu vejo desclassificação eu vejo gente passando vergonha por causa de gente que está aqui por causa de escolhidos e escolhidas de Deus a Bíblia diz que perguntaram o nome perguntaram o nome de que eles não queriam perguntaram o nome de que eles não queriam sabia que na minha região juntaram um grupo de pessoas igrejas e sabe o que eles fizeram foram apoiar um moço sabe aquelas pessoas que estão na igreja mas é capa fizeram torcida organizada para apoiar um farsante uma pessoa que uma pessoa que não estava sabe todo mundo sabia sabe o que aconteceu passaram vergonha Deus te trouxe até aqui para te dizer tem gente aqui vai passar vergonha vai passar vergonha viu quem está fazendo uma torcida contra aí Deus me revela torcida contra eu vejo o grupinho o grupinho foi formado fala quem o grupinho foi formado o grupinho foi formado para lhe passar para trás mas Deus mas é para você viu aquele grupinho aquela panelinha vão passar vergonha pergunta onde é que está pergunta onde é que está Davi pergunta onde é que está meu escolhido e disseram está faltando mas ele é o menor pode falar o que quiser de mim pode ficar bem à vontade para falar o que quiser de mim ah mas aquela pastora ah mas a Bernadette Deus abençoe a Bernadette multiplique sua oferta 30 a 65 por 1 ah mas aquela Fabiana ah mas aquela Tereza Gadelha oxe mas aquela Sinara Calvocante misericórdia tem o que contra nós oh santa do pau ah mas aquela Marli sabe aquela Gildete mas aquela Roseli Deus te trouxe até aqui para dizer para você tem gente aí querendo te colocar para baixo mas eu te conheço eu sei quem é você eu sei quem é você até o pau até o pai de Davi disse assim mas ele é o menor sobrou mas é o menor sobrou o menor sobrou o menor é esse mesmo é sobrou aquele que ninguém dá nada é aquele que está sendo criticado excluído rejeitado é o menor oh aleluias Davi foi humilhado antes de chegar lá Deus te trouxe até aqui para dizer para você que ele sabe viu Feliciano o que alguém aí tem contra você anda falando mas Deus é por você ele manda dizer para você mais forte é quem está do teu lado do que quem está do lado deles Noemi Noemi eu vejo algo tão grandioso sendo liberado no teu nome que vai calar a boca dos teus opositores Deus Deus te trouxe até aqui manda te dizer que a reviravolta vai ser tão grande que eu vejo uma pessoa uma olhando para a cara da outra dizendo como é que pode como é que pode Deus faz uma grande surpresa viu levanta tuas mãos porque o menor será o maior o menor será o maior já agradecendo a todos os dizimistas ofertantes do nosso ministério apoiadores da nossa live sacrifícios geram milagres pastora o que é que eu faço para abençoar esse canal esse ministério eu não sei é fácil aqui tem um S no Youtube uma sigla você clica você pode estar fazendo a sua oferta você pode clicar aqui eu tenho afixado na live através do PX e na fotinha do meu canal também tem as informações coloca aqui ovelha a roda vai girar a roda vai girar Deus vai fazer a maior surpresa eu vejo a roda girando E Deus fazendo a maior surpresa A roda vai girar Chamar tudo e quer mesmo Quem tem sua boca Diz o que quer Quem não deixou o like na live Por gentileza, deixa o like na live, tá bom? Quem é novo por aqui Não fica aqui se inscrever no canal Já viu, né? Estou aqui Não era nem para estar aqui orando Mas eu tenho um compromisso Com a obra do Senhor Estou aqui fazendo um sacrifício Por você Então já clica na palavra inscrever-se Clica no sininho Marca a terceira opção todas Tem gente que fala Cada coisa de pessoas que estão aqui Ah, mas aquela Fernanda Freitas Aquela Cidinha Aquela Evani Edneia Marlene É isso A Ivete é aquilo Ela é o menor Deus te trouxe até aqui para dizer para você É o seu que disseram a teu respeito É o seu que falaram de você Tá faltando a sair mesmo Que você falou mal Que você criticou Que você não quer Problema seu que você não quer Problema seu Que você não quer Mas quem quer é Deus E operando ele Quem impedirá A Bíblia diz que ele mandou chamá-lo E para surpresa de todos Davi chegou Uma oposição Ele chegou Eu vejo uma vitória Aleluia Sabe Surpreendente Quando todo mundo pensar Que está Sabe Te humilhando Arrasando Aí Deus chega E faz uma grande surpresa No seu nome Davi chegou Por último Deus virou a fila Deus virou o jogo Deus virou Deus mudou o placar Deus virou o placar O sem chance Sem condições Deus virou o placar Chegou atrasado não Fia Você não chegou atrasado não Ô glória a Deus Ela está dizendo A pastora não vê o nosso nome É através de peixinhos Eu vejo assim É através do extrato Viu Todos os extratos Nós tiramos todos os extratos Ovelhas E outra Importante é Deus ver seu nome Viu Tá bom Ele chegou E quando ele chegou Sabe quem falou Quem falou Foi aquele que falou Naquela promoção Onde eu iria perder Por causa de De falcatrua De gente mentirosa Trapaceira O mesmo Deus que falou meu nome Ele vai falar o teu nome Ele vai falar o teu nome Você crê? Deus vai falar que é você Para o homem Para a mulher Deus agora falou Para quem mesmo? Para Samuel Samuel Pode entregar Pode entregar Pode entregar Essa daí Ô Samuel Pode entregar Para essa daí Pode entregar A bênção é dela Pode anunciar Deus me revela Aleluia Um anúncio Um anúncio Um anúncio Para a família Para a família E eu vejo Deus honrando Gente que está aqui Nessa live E eu vejo Um almoço Em família Deus fala De uma empresa E Deus honrando Tremendamente Gente que está aqui Em uma mesa É isso mesmo Os últimos Serão os primeiros Esse ano É ano de reviravolta Dentro dessa empresa Deus fala De escolhas Tem gente Que Deus manda Para você Quem vai escolher Não é ele Quem vai escolher Não é ela Quem vai escolher É o todo poderoso Quem vai escolher Não é o homem Não é a mulher Quem escolhe é Deus E Deus já escolheu A pessoa Que vai te escolher Pegou esse mistério Deus já escolheu A pessoa Que vai te escolher Quem daqui Que papai disse Filha Eu já escolhi A pessoa Que vai te escolher Quando ele chegou Deus falou É esse Pode procurar Porque você está De frente Você está De frente Com o meu escolhido Com a minha escolhida E a Bíblia diz Que Deus mandou Samuel Honrá-lo Na frente de todos Levanta Tuas mãos Porque eu vejo Honras E é pública Vai ser na frente De todos Preparas um banquete Para mim Na presença Dos meus inimigos Eu vejo Deus te honrando E é na frente É na presença De todos Todos vão saber Quem é você Onde Deus Anuncia novidade Algo grandioso Seu nome Seu testemunho Vai virar notícia Deus vai tornar Teu testemunho Público Ele agora Disse a este Pode honrar E vai ser Na frente De todos Estavam todos Lá de pé Porque Deus disse Ninguém vai sentar Nessa mesa Enquanto o meu filho Não chegar O Senhor É meu pastor E nada Me faltará Em vez de pastagem Me faz repousar E me conduz As águas tranquilas E me restaura O vigor Guia-me Nas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Mesmo Quando eu andar Por um vale De trevas De morte Não temerei Perigo algum Porque o Senhor Está comigo A tua vara E teu cajado Me protegem Preparas um banquete Para mim Na presença Dos meus inimigos Tu me honras Um jeito De um óleo E fazendo Transbordar O meu cálice Sei que a bondade E a fidelidade Me acompanharão Todos os dias Da minha vida E voltarei A casa Do Senhor Enquanto eu viver Deus Pai Todo-Poderoso Faz a roda girar Meu Pai E manda parar No nome do teu filho Da tua filha Abra as portas Deus Foi a casa de Davi Que foi a contemplada E foi o nome dele Que o Senhor escolheu Meu Deus Que toda mentira Que tudo aquilo Que tudo aquilo Que foi feito Para nos passar Para trás Que seja Meu Pai Repreendido Que capa O terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Honras e glória Despertensa ao Senhor Pai Honra os teus escolhidos As suas escolhas Que estão aqui Exalta Deus Os humilhados Abata Pai querido Pai amado Os soberbos O lugar Da humilhação Pai Exalte Coloca as mãos Sobre os papéis Sobre os nomes Eu peço o nome Que está acima De todos os nomes Ei dos ex E Senhor Dos senhores Abençoa o teu filho Deus Abençoa a tua filha E mostra Deus Que o Senhor Deus Na vida De cada um deles Eu peço Anúncio Eu peço A surpresa Faz a surpresa Pai Faz a surpresa Na vida A tua filha Faz a surpresa Na vida Do teu filho Eu oro Meu Deus Eu oro Pelos enfermos Pelos desabrigados Pelos desempregados Pelos Desamparados Ó meu Pai Fure Ampare Abra as portas Tu és o Deus Que exalta os humilhados E abata os soberbos Exalte Meu Pai Os humilhados E abata Os soberbos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Divino Prepara-as Para mim Uma mesa Na presença Dos meus inimigos Aceite Meu Pai Esse sacrifício Está sendo feito Aqui de joelhos Por cada um Desses pedidos De oração Consagre Meu Pai Esse copo Com água Com a tua unção Com o teu poder Quem beber Beba a saúde Milagre Vida E vida E você diz a mim Diga glória a Deus Diga louvado Seja Deus Queridas ovelhas Bebam com fé Da água consagrada Estou vendo aqui Muitas vezes Que a live Está travando A internet Aqui está ruim Gente E a plataforma Também está bugada Desde ontem E ainda tem um Servo das Trevas Que trabalha contra Contra Só deu Para ter misericórdia Nós conseguimos Eu recomendo Que você volte Na live Eu aposto Todas as palavras Novamente Tá bom Deus abençoe você Abençoe a desimilha Sua ofertante Quem compartilhou Os inscritos Os novos inscritos Ó Beijo no seu coração Deus já preparou A surpresa Viu Que Deus te abençoe Fiquem na paz Te amo Em Cristo Jesus